Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo, hoje vim aqui gravar um vídeo muito legal, muito especial Eu tava super ansiosa pra chegar esse momento, né? E eu voltei lá, desde as metas do ano passado, né? De 2018 Eu coloquei que eu queria mudar o meu cabelo Só que quando se trata de cabelo, gente, pra mim é bem complicado Porque eu sou a pegada mesmo, sabe? Eu já pensei várias vezes de cortar ele porque ele não cresce Enfim, gente, sabe? Mas eu não consigo Porque eu me gosto de cabelo grande, tá? Então assim, eu acho lindo cortes curtos, né? Aqueles todos trabalhados em camadas, mas eu não consigo É o mesmo fato de ser loira, né? Eu já tentei pintar, já fiz ombre hair, já fiz um monte, mas eu não consigo Eu sempre volto pro loiro E aí o que acontece? Ano passado eu usei bastante, né? Telas de tic tac Até vocês viram, porque até a cidade do ano que eu tive bastante evento, né? Eu sempre usei os de tic tac Só que pra mim é meio ruim Porque como eu não tenho, assim, muito tempo E eu odeio ir pra salão Tipo, eu odeio ter que ficar lá 3, 4 horas Em função do cabelo, né? E fazendo manutenção e coisas mais Então eu tento sempre, tipo, manter um cabelo Que seja, entre aspas, fácil de cuidar, né? E o tic tac é uma coisa, gente, que Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco Vou falar bem a verdade É preguiça mesmo, sabe? De toda hora que tu vai sair Tem que botar, tem que não sei o que Aí às vezes você esquece de lavar o tic tac, né? Pelo menos comigo acontecia isso Eu chegava dos lugares Aí ele tava todo sujo, sabe? E tal Muitas vezes com laqueia e coisa Eu tirava, né? No cansaço, deixava ali E aí eu só ia me lembrar dele Quando eu precisasse de novo dele pra sair Então, nesse aspecto, o tic tac é ruim, sabe? E aí, ano passado, final do ano Eu conheci a técnica de adesivo, né? A... a... como é que chama? É, fita adesiva, né? E aí eu fiquei bem curiosa Porque eu, né? Desde os meus 15 anos Então eu sou loira e uso mega hair Então eu já passei todos os métodos Todos os tipos Já testei de queratina De nó italiano De microlink É... enfim, vários Até se vocês tiverem interesse Pra mim fazer uma comparação Qual que foi pior O que eu achei de todos Comentem aqui embaixo, tá? Peçam aqui embaixo Pra eu saber que é interessante pra vocês Mas, enfim E aí vocês sabem que Nós temos aqui uma parceira do canal Que é Irresistable Me Que há muitos anos já Vem colaborando, né? Com seus métodos novos Equipamentos É... tô sempre fazendo resenha De algum produto novo deles, né? Seja equipamento pra cabelos Ou então o cabelo em si, né? A Irresistable Me é uma empresa americana Ela... ela é uma empresa que... Como eu falei Ela vende o cabelo Tem várias texturas Tem vários jeitos Cortes, coloração Pro meu cabelo A gente pediu o comprimento maior que tinha E aí O legal da Irresistable Me Que isso eu já mostrei Quando eles me mandaram também O de Tic Tac É que vem saquinhos assim, ó Então vem o saquinho grande Que é com o seu cabelo, né? Que você escolheu É... eu vou deixar aqui na tela, ó O nome da minha coloração Que é a mais clara Né? Então pra vocês saberem qual eu peguei E aí aqui do ladinho Vocês podem ver que tem uma, né? Bem pequenininha separada O que que é isso? Quando eu encom... Opa! Cadê um coisa? Você pode ir aqui na câmera Tchau, quase que me cai Quando chegar na tua casa Sua encomenda assim Linda, bonitinha e tudo mais Você vai abrir Esse lado Aí você vai tá verificando Se é isso mesmo que você pediu Então aqui tá, ó Uma mecha bem comprida Tá? Se eu não me engano Tem 70... Não 60 centímetros Tá? Então é muito cabelo Tá? Muito cabelo Olha até onde que ele vai dar Nossa, gente Que sonho Ai, meu Deus Tô empolgada Empolgante É, foi assim mesmo que eu pedi Tudo bonitinho Tchananã Então essa aqui é minha encomenda Então, beleza Eu vou ficar com ela Se caso não for A cor do cabelo que você pediu Ou o tamanho que você pediu Ou qualquer coisa Você vai colocar essa mecha De novo aqui Vai lacrar esse lado aqui E vai enviar de volta Pra ir resistendo ao me Que eles vão fazer a troca Sem nenhum problema Então, gente Eu pedi nada mais Nada menos Que quase 200 gramas de cabelo E 200 gramas de cabelo É muito cabelo Dá tipo pra ficar que nem o Chewbacca, sabe? Caixinha linda Maravilhosa Né? Tem também um explicativo Sobre os cabelos E sobre a loja também, né? Eu acho bem interessante Três, quatro Então, temos quatro pacotes Eu vou abrir bem rapidinho Cada uma dessas aqui Desses pacotinhos Vem com Mais duas cartelas De fita, né? Pra você trocar Então, como eu não coloquei Ainda não fiz manutenção Eu não sei dizer pra vocês Quanto tempo vai precisar Ser trocado, né? Daqui quanto tempo? De novo? Então, tem bem certinho 20 Coisinhas, tá? 20 fitinhas Pra você colocar E aí, agora Eu tô indo lá fazer meu cabelo Só vou fazer as mechas E eu preciso desse cabelo Pra amanhã Então, se eu fosse fazer em casa Poderia dar errado, né? Pode Todo mundo que é loira Sabe o que a gente passa, né? Cada tendel, barraco E situação que a gente passa Às vezes o cabelo fica verde Às vezes roxo Às vezes cinza É uma merda, né? Mas Tudo dá um jeito Tudo dá um jeito Então, a minha dica pra você Que quer fazer umas mechas Ou quer fazer algum tipo De decoloração no cabelo Tingir Ou até mesmo passar matizante É que Faça isso antes De colocar na tua cabeça E de preferência Já faça as mechas Da tua cabeça Junto no mesmo dia Né? Ou a coloração do teu loiro No mesmo dia Pra não ter Essa divisão De cores, né? Olha só Ficaria horrível, né? Então é isso aí, minha gente Eu vou lá E logo logo Eu volto Pra gente colocar esse cabelo Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa Meu Deus do céu No vento Que no caso O salão de igreja é aqui perto E aí Sempre no intervalo Eu venho fazer alguma coisa Porque se tem coisa Que eu to detesto É ficar sem fazer nada Fico esperando E aí Já que é neve Está o choque Que eu vou visitar Que eu já estou batendo Então é hora Eu vou aproveitar E pegar a mão Então eu vou esperar Estender Né? Depois vem que as pessoas Vão esperar Quem é fácil A comida Amor Hoje é o outro dia Onde eu fui lá Fiz o cabelo Matizei Ficou bem bonito Levei os megas também Né? Então olha só Como que eles ficaram Praticamente a mesma cor do meu Né? A única coisa que a gente fez Foi exatamente isso Matizar Tanto que se vocês olharem Bem aqui No iniciozinho Ele vai estar com a cor Original dele Que é aquele É um ouro Mais natural Né? Mais puxado pro amarelo Então agora O Igor vai ter A difícil missão Difícil não É fácil Né? Não tem muito mistério E é por isso já Que eu vou gravar pra vocês Esse passo a passo Né? O Igor que é uma pessoa Totalmente inexperiente E isso mostra que qualquer pessoa Pode fazer Eu só não vou fazer Eu mesma em mim Porque eu nunca usei esse método Então eu não sei o que esperar Mas Dependendo de como for Eu acredito que um espelho atrás Você se colocar Eu acho que também É possível Então já vai ser um desafio pra mim Né? E vocês me cobrem isso Pra segunda vez Eu mesma Tá fazendo a manutenção em mim Aqui tu vai tirar Bem pouquinho Tipo Só uns fios Pra fazer o sanduichinho Começa É Deixa sempre tipo assim Uns dois dedos de borda Que é Tá Inclina a cabeça Um pouco pra baixo Não pode ter muitos cabelos Senão a cola não pega Eu acho É Tem que ter grudado Mais perto da cabeça Eu acho Tá Mas agora Se tu grudando Tem que não tirar Agora do lado Tu vai seguir Essa mesma linha Bem encostado Na raiz da cabeça Bem do ladinho Dessa aí Mais ou menos Faz a conta De quantos que vai Pra tu Colocar Meio que Com o pentinho Tu vai Fazendo Tira assim Não tira um dedo Tira mais uma fileira Tipo Numa espessura De um dedo De fora a fora Desde aqui Até lá no fundo Numa linha bem reta Obrigado Obrigado Deus Por ter me feito Homem Obrigado Obrigado É Porque tu ainda nem sabe De atirar a sombra Seria E fazer depilação Com o seu E menstruar Tipo Pra colocar É prático Porque tá Só demorando É que Temos colocando Aquela colinha Mais Agora tá indo Tá Pode Vai deixando Eu não tocar Eu vou fazer Outra Não Eu vou deixar Não Tá deixando A bordinha Tipo Do mesmo Tá Zabra Eu tô fazendo O que dá Aqui Não Mas o que tu tem que fazer Fica bom É Olha aqui É facilzinho E eu tô botando O cabelo Só bem no meio Porque Só bem no meio Porque só Tá botando Aquela cola E não tão pegando Muito Aparelhinho Aqui Ah Igor Capricha Pra bichar Capricha Olha aqui Se tu me Me deixar Cheia É Este processo Você é impossível De ficar feio Ah Tá bom Só porque Temos testemunhas Não é Não Já pensou Uma mulher Com isso aqui Brigar Com uma outra Mulher Ih Mas quantas vezes Começa a você puxar Os cabelos Não Mas esse aqui Eu acho que não cai Agora Tic tac Mas quantos vídeos A gente já viu De mulher Se pegando Primeira coisa É cair Olha A peruca Fora Cara Fica com Um Um Cão Peludo Na mão Quando tu botou Com a cola Para baixo Parabéns Grudou num boleto Ai meu Deus Sai satanás Quando nós Vamos numa volta De carro Tinha uns boletos Em cima do banco A traseira Eu não sabia E baixei os vídeos Um pouco Voou um boleto No meu colo Sim Filha de uma puta Na minha hora De descanso Me voou um boleto Em cima Isso ai É o satan Agindo Isso ai Nós numa hora De descontração Cantando Dando uma voltinha Não dá Não dá Você dá de cara Com o boleto É Não É pra acabar Mesmo Será que tem Um volume Que é muito saudável Tinha Eu vou caprichar Muito aqui E o Marcelo Vai me contratar No salão Nas horas vagas Ali Ei 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 E eu tô tacando, tô tacando, né, eu nem tô pensando, tipo assim, como é que vai ser no banho, depois pra secar a cabeleira Tipo, se antes eu tava acostumada em 10 minutos nem lavar, né, tomar banho, lavar o cabelo, tudo, pensa agora É só não tomar mais banho É Tu quer baixar o cabelo, ver como ele tá ficando? Bom, gente, então eu vou fazer aqui nessa lateral junto com vocês pra ver como que funciona bem certinho, tá? Então, é... eu vou pegar aqui, tá? Bem aqui em cima Tirar só um filetezinho, né, aqui Vou esticar bem Vou pegar a minha mecha aqui, ó E vou botar assim, ó Que me... ah, o Fé ali Que fé? Hum Apertar bem Tá? Apertar bem E aí agora eu desço com ela Né? Desço com ela Aperta bem E agora eu vou fazer o sanduíche Vou botar a outra em cima Outra partezinha aqui Vou colocar bem em cima Ó Bem em cima, aperta Aperta bem Isso aí, ó Ele prendeu bem, ó Né? Claro que tu não vai dar um puxão, né? Bem louca por aí, não Mas, gente, ficou um cabelão tão grande que, tipo, eu não imaginava que ia ficar desse tamanho Eu tô até meio preocupada porque é muito cabelo, gente Sério, é muito cabelo E eu acho que eu exagerei um pouco, sabe? Será que eu sou exagerada? Não, né? Pouquinho Só pouquinho Mas é isso aí Bom, pelo menos ficou maravilhoso, né? Só que Assim como o Igor falou Correto, né? Eu praticamente não tenho cabelo, gente Então Todo esse cabelo é o mega, né? Praticamente cabelo meu não tem Então por isso que ele ficou até meio estranho, né? Essa divisão, assim Que eu não tenho cabelo Não tenho E o cabelo que eu tenho é muito fino Não dá volume Enfim, né? Não dá nada Gente, mas que cabelo! Tchau Tchau Gente, vou terminar esse vídeo aqui Porque eu já tava até me esquecendo de finalizar Eu tô... Eu não, né? Eu e o Igor A gente tá muito atrasado Muito atrasado Tchau Tchau